Quais os benefícios que você acha que esse processo pode trazer para as pessoas? Para quem não conhece tanto, ou talvez não sei se participou ou não participou, quais os benefícios que você acredita que a hipnose transformacional pode trazer para uma pessoa? O que você quiser, cara. O que você quiser. É engraçado, porque as pessoas acham que hipnose vai tomar o controle, vai invadir alguma coisa, né? Hipnose é total controle. Ela não toma nada, ela te dá tudo. Tudo que você desejar e que você puder imaginar, você pode sentir através da hipnose. E quando você sente isso, fica real. A hipnose transformacional, principalmente, ela é um movimento, ela é uma coisa vivencial. Não é só você, como por exemplo um laudo, onde você tem a suposição ou a interpretação de alguém falando sobre aquilo. Não, isso é vivencial, é o seu sentimento, é dentro de você. E é por isso que dá tanto resultado, cara. Eu posso mentir para você o tempo todo no consultório, mas para mim não dá. Eu não consigo mentir para mim mesmo. Então quando eu vivencio isso, cara, acabou. Não dá mais. Não tem como. Eu posso até não aceitar que o problema é esse, mas aquilo fica martelando dentro de mim até que eu digira isso. E aí a transformação acontece e acontece de forma irreparável, assim, né? É uma coisa que vai embora. E uma coisa legal, Diomaro, por exemplo, você falou... Cara, isso aí eu achei muito interessante o que você falou agora. Porque eu vou dar um exemplo aqui da Silvia. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver. Eu coloquei, teve um momento em uma das aulas, eu não lembro exatamente qual. Eu coloquei um depoimento da Silvia. Compartilhando a história dela, de ela fibromiálgica, ou seja, com fibromialgia, com diagnóstico médico, que ela tinha fibromialgia. Ou seja, ela tinha um laudo que ela tem fibromialgia. Ou seja, é como se... Agora eu coloquei um rótulo. Eu sou assim. Nós trabalhamos a história dela. Ela falou, não, eu não preciso necessariamente do rótulo. Eu preciso entender como você está se sentindo em relação a... Nós fizemos um mergulho profundo dentro dela. Isso é incrível. Dentro de uma intervenção, ela conta isso. Passaram-se anos. Ela falou, eu nunca mais tive dor de fibromialgia. Isso foi a experiência dessa pessoa. Eu estou dizendo que todo mundo vai ser assim? Não. Mas a Silvia foi. É possível para ela? O que eu estou querendo dizer? Cara, é possível para muito mais pessoas. Ela só decidiu mudar aquela história que ela vinha se contando. Assim como o Diomari falou, cara, tinha uma pessoa lá depressiva, que chegou e falou assim, cara, eu tenho que tomar um monte de medicamentos. Isso tudo bem, os medicamentos são importantes. Até em determinado momento, pode salvar vidas. Eu sei disso. Eu tenho essa consciência. Só que a hipnose transformacional é questionar os rótulos para transformar a história por dentro. E parabéns pelo trabalho maravilhoso que você fez aí. Isso é interessante. O Diomari, a gente tem dica, eu não sei o que fazer. Tem pessoas falando, cara, vem para o movimento para você... A Silvia está lá, tem outras pessoas. Cara, é fantástico. Como que você acha, até, por exemplo, falando de questões físicas, como que a hipnose também pode ajudar, por exemplo, no controle de dor ou essas questões de somatização física? Às vezes a pessoa está com enxaqueca. Quais os benefícios que isso pode trazer também? Romani, eu costumo dizer o seguinte, que a gente... E essa foi uma das coisas da pandemia. Eu costumo dizer que a gente não se conhece. Então, você mora em algum lugar, você tem um endereço. Se eu te perguntar, por exemplo, Romani, como é que eu faço para ir na sua casa? Você vai me dar um endereço e vai me dar uma dica. Ó, vira em tal lugar, é do lado da casa azul, com o portão branco e tal. Você vai me dar uma dica, né? Para eu achar o seu endereço. Só que quando eu procuro as emoções dentro de mim, eu não sei onde eu guardei. Eu não sei onde eu guardei essas emoções. Eu não sei onde aquilo que me machuca está guardado. E para encontrar algo, se eu sair te procurando sem saber onde você mora, é muito difícil de te achar. Então, a parte do autoconhecimento é fantástica com isso. E a hipnose é um momento onde a gente para para sentir a gente. Quando a gente começa a entrar no transe, a gente começa a sentir a respiração, a gente começa a sentir o dedão do pé. E você nasceu com ele e nem sabia que tinha, cara. Então, isso de começar a se perceber é o grande barato da coisa. É isso que faz você entender que não adianta você ter um iPhone de última geração se você não souber a senha ou não souber ligar. Ele é um peso de papel. Então, tudo tem que ter um significado, um porquê. Mesmo que tenha lá dentro, e todos temos as mesmas capacidades, as mesmas qualidades, os mesmos potenciais, as mesmas ferramentas para trabalhar. O problema é que cada um guarda de um jeito e cada um guarda de um lugar. E não se lembra mais onde guardou. Ignora isso. Porque às vezes uma coisa que o cara usou, machucou o dedo, doeu, e ele não quer lembrar mais onde ele guardou. Ele acha que se ele não lembrar onde ele guardou, o dedo vai parar de doer, mas não vai. Ele tem que saber o que ele vai fazer com aquilo, porque senão o dedo não vai parar de doer. Mas quando ele descobrir que é isso que faz o dedo doer, o dedo não dói nunca mais. Porque ele não vai cometer mais aquele mesmo erro. Ele não vai ter aquela mesma interpretação. E aí acabou. É fantástico. É fantástico. Quando você descobre aonde que está guardado, que gavetinha você colocou, aquela dor, aquela emoção que te causou, aquele sentimento de dor grande que você resolveu deixar lá, e você descobre aonde está isso, você manipula da forma que você quiser. E a hipnose é isso. A hipnose te dá esse poder. A hipnose te dá esse poder.